Muito bem, Nação Havaiana, estamos aqui para mais um Seu Belo Passado, que hoje recebe Rui Guimarães. Rui, obrigado. Um abraço, querido. Prazer. Ter aceitado aí o nosso convite, é um prazer para todos nós te ter aqui. Prazer é meu, né? Você sabe, né? Eu sabe que Havaí faz parte da minha vida, né? De todos os clubes que eu trabalhei, claro que aqueles que eu trabalhei em Minas Gerais, ficou mais marcado, porque lá foi o meu começo. Mas aqui eu tive uma afinidade muito grande, todo mundo sabe quem foi daquela final da década de 80, meio da década de 90, então sabe da grande afinidade que eu tive aqui no Havaí. E foi tão grande que eu tenho um filho de 33 anos, que ele é havaiano. Ele mora em Belo Horizonte, mas é havaiano. Ele não é Atlético, nem Cruzeiro, nem América. Ele é havaiano mesmo, roxo, porque ele entrava em campo comigo quando ele tinha nove anos, sei lá, dez anos. E pegou essa simpatia, esse amor pelo Havaí. E até me traz alguns problemas, porque ele... Arruma uma confusão por lá. Como é que vocês falam? Inticar, né? Isso. Ele fica indicando com algumas pessoas do clube onde ele frequenta, que são cruzeirense, atleticano, e ele tira sarro. E aí me criou certos problemas, mas tá lá. Tá lá. Seu Rui, então, falando dessa afinidade, né? Uma pergunta que a gente faz aí pra todos os nossos convidados, né? O que é o Havaí pra ti? Havaí pra mim foi uma... Um dos segmentos que marcou a minha vida. Assim como eu tive o colégio estadual, que eu dei aula muitos anos, assim como eu tive o colégio municipal, todos de Belo Horizonte, que eu dei aula muitos anos, como Vila Nova, aonde eu comecei praticamente forçado, porque eu não queria mexer com o futebol. Embora tivesse sugado um razoável futebol, um bom jogador de futebol de salão, nos grandes clubes de Minas. Mas eu queria, eu era concursado e tal, entendeu? E não queria. Mas aí forçaram a minha barra e tal e acabou dando certo, eu derivei lá pro Vila Nova e acabei indo pra Cruzeiro, pra Atlético e alcancei alguns objetivos. Mas quando eu vim pro Havaí a convite do doutor Décio Girardi, José Matosalem Comelli, que um era presidente, o outro era presidente do Conselho, através, ou por intermédio do Miliole Neto, que na época era o diretor, eu relutei um pouco. Falei, pô, Havaí não tem série, pô, tô saindo do Cruzeiro, onde eu tive um desentendimento lá. O senhor tinha sido campeão mineiro pelo Cruzeiro? Tinha sido campeão mineiro com o Cruzeiro, depois de 12 anos que o Cruzeiro não ganhava. Então, ganhei, assim, um acentuado prestígio. Eu falei, pô, vou sair daqui pra ir pra um clube, recebi outros convites de São Paulo. Eu falei, ah, não, eu vou lá. Eu tô achando, assim, bom, uma cidade boa, muita praia. Eu gostava muito de caminhar nas praias, né? Como eu caminhei muito. E peguei afinidade tremenda, uma coisa absurda. Começamos a fazer uma varredura aqui na área disciplinar do time. E dentre aqueles que estavam pra ir embora, o Adil Celeno era um. Falei, não, esse não vai. Esse vai ficar, deixa comigo. E outros também, sabe? Depois fui buscar o Adilson Gomes em Minas pra completar. Troquei o Netinho de volante, reserva, terceiro reserva pra lateral direita, acabou dando certo. E aí formamos um time muito homogêneo e que acabou alcançando o título em 88. Mas depois eu fui embora. Fui pra outros centros e tudo mais. E voltei em 95. Eu não relutei quando o presidente Dionísio me convidou pra voltar em 95. E aí acabamos sendo campeão da Copa Santa Catarina, num jogo polêmico lá em Joinville. Muita confusão, o ônibus quebrou, aquela confusão toda. Depois a gente vai entrar especificamente nesses anos aí, 88 e 95, mas ele tem esse chamamento assim diferente dos outros times. Tem, tem. E aí, mas depois é o seguinte, eu toda vida fui muito bem recebido pelo povo de Santa Catarina. Eu não tô dizendo nem Florianópolis, não. Eu vou pro interior, sou muito bem recebido, sabe? Sabe? Um carinho assim, uma coisa que eu nunca tive em outro estado. Não que eu esteja falando mal de estado nenhum, pelo contrário, são todos bons. Trabalhei em vários estados. Mas assim, uma coisa meio aconchegante que esse Florianopolitano tem. E então, as tainhas, né? As tainhas e tudo mais, né? Tudo ajuda pra gostar do Havaí. Então foi assim, mais ou menos. O senhor falou um pouco do seu início, né? O seu treino de atleta do futebol de salão. Aí como é que o senhor chega no futebol? Como é que inicia a carreira como treinador? Eu fui dar aula em Nova Lima, que é grande BH. Fica apenas 20 quilômetros de Belo Horizonte. Eu nunca dormi em Nova Lima. Eu ia, dava aula e voltava pra casa. E comecei a agitar muito Nova Lima como professor. Tava num furor pedagógico violento. Muito novo. Muita força. Então fazia o diabo em Nova Lima. Coisa que não tinha na cidade. Uma cidade de 100 mil habitantes. Desfile, jogos da primavera, atletismo, caminhadas, jogos estudantis, incentivei o handball, o basquete, o vôlei, introduzi tudo isso lá. Isso chamou muita atenção do Vila Nova. E esse cara me enchendo o saco. Desculpa o termo. Lá no colégio. Lá no colégio. Ia em cima da diretora e pô, o Rui tem que ser preparador físico do Vila porque tem processo pedagógico, tem base científica e tal. Não, não vai não. Ele não vai sair daqui não. Aí entrou o prefeito no meio, entrou o presidente do Vila e fizeram um remanejamento das minhas aulas pra que eu pudesse dispor um tempo pra ser o preparador físico do Vila. Então o senhor dava aula e ao mesmo tempo também trabalhava no Vila. Falava do Vila e dava aula à noite em Belo Horizonte. Tinha um colégio que me sustentava, que era um salário muito maior. E ali no Vila fui passando a gostar, passando a gostar do Vila, passando a gostar do Vila. E a gente enfrentava mais ou menos de gol para igual o Atlético Cruzeiro. Enfrentava mesmo. ia pro Mineirão, encarava e tudo. E eu já tinha sido torcedor do Cruzeiro, porque eu joguei no Cruzeiro. Tinha sido torcedor do Atlético, porque eu joguei no Atlético. Tinha sido torcedor do América, porque eu joguei no América. Então, de repente, eu larguei tudo isso e passei a ser torcedor do Vila. Aí começou, não, cai o treinador. Quem sabe que cair treinador hoje é... Não é novo, né? Não é novo, né? Eu assumia, dava certo. Ah, você vai ficar com... Não, eu não vou ficar como treinador. Não vou perder dois concursos públicos de jeito nenhum. Eu sei como é que é essa podridão aí de treinador e tal. E tem que matar leão todo dia. Eu não vou, de forma alguma, assumir esse cargo. E aí entrava treinador lá. Não, Rui, você vai comigo para não ser aonde? Eu não vou para lugar nenhum. Vou ficar no Vila, já tem... Já sabe que o senhor ainda não tinha decidido se queria trabalhar no futebol? Nada, nada, nada. Estava ali meio que quebrando um galho, assim? Não, meio quebrando um galho. Foi quebrando um galho até que... Até que um dia eu peguei o Vila e a coisa andou, porque eles não contrataram treinador e me deixaram lá como treinador. E a coisa andou, andou, andou e eu fui terceiro colocado no campeonato mineiro de 84. E aí despertou o interesse de todo mundo, né? Aí, convite daqui, convite dali. Eu fui trabalhar na Caldense. Depois da Caldense, eu fiz um grande trabalho na Caldense. Aí eu tive que tirar licença dos colégios. Eu falei, eu acho que esse negócio é bom, acho que não vai dar certo. Aí o Cruzeiro me contratou e eu fiz uma varredura tremenda, assim como eu fiz no Havaí em 88. Aquela varredura e tal. E fomos campeões. Depois de... Olha contra quem? Contra Atlético de Reinaldo, Éder, Cerezo, Luizinho. Foi um título que marcou muito a minha vida lá em BH. Que foi esse de 87, no caso? 87. Aí depois tive um desentendimento lá com o vice-presidente e acabei saindo. Eu era muito... Muito... Esquentado, vamos dizer assim. Ou não? Ou queria as coisas corretas e acabava não sendo maleado? Correta e tal. Mas eu precisava ter engolido um pouco de sapo. Eu não sabia fazer isso. Acostumado como professor, né? E professor, você gosta de ser reeducador ou educador. Então, você não admite certas coisas. Mas no futebol não é assim. Futebol não tem verdade que dura 24 horas mesmo, isso é bobagem. E depois você pode engolir o sapo, amanhã é outra coisa. Depende de resultado. Sim. Bom, depende do resultado. Já naquela época já era assim. Já era resultado. Já tinha sacado que era assim. Já tinha sacado que era assim. Aí, depois do Cruzeiro, recebi vários convites, vários, vários convites. Mas me chamou atenção o convite do Havaí. Não sei porquê também, não. Era pra eu ir pra São Paulo. Mas o que fez o senhor escolher o Havaí dentre todos esses convites? Havaí porque, sabe, o apelo aqui era bom. Eu senti assim na conversa com o Milioli Neto que aqui seria um lugar agradável, entendeu? E que teria muitas possibilidades de crescer e tudo mais. e acabou dando certo. E aí o senhor chega aqui em 87, né? 87. Aí tinha um módulo azul, né? Se não me engano. Que era o equivalente à Série C, no caso. É, a Série C, mais ou menos. Passe de prata, eu acho. É, fizemos um bom trabalho. Lancei muitos jogadores aqui. Entre eles, o Fantique aí, que eu sei... Ah, não. O Fantique foi em 95, eu acho. Foi em 96. 96. No começo de 96, eu lancei o Fantique. Mas 87 é um pessoal que estava aqui ainda remanescente, depois ficou para... Remanescente, ficaram alguns. Alguns ficaram, né? Ficou aí o Falcão. Sim, o Andilceleno, Falcão. Andilceleno, Falcão. O Max Severo, Fossati, Belmonte. Belmonte, Fossati. O senhor trabalhou na montagem, né? Montagem praticamente quase toda. O que o senhor pretendia naquele momento? Porque o Havaí tinha sido campeão em 75, né? Aí tinha mudado para ressacado no começo dos anos 80. Vinha num jejum muito grande. É, mas eu queria ser campeão. Mas o senhor veio contratado com esse objetivo? Foi contratado... Com esse objetivo. Existia essa pressão, assim, como dizia, para ser campeão. É, pressão para ser campeão. E acabou eu tendo que sair por um convite muito bom do Atlético Goianiense. Ganhava três vezes mais. Mas poderia ter ficado. Eu arrependi, depois arrependi. É, eu até tinha anotado aqui essa pergunta, né? Assim, o senhor basicamente monta o time de 88 e passados aí 34 anos ele ainda é um time que todo mundo fala, é uma conquista muito grande. Pois é, todo mundo fala, é. O senhor se arrepende de algum modo de ter... Eu arrependo, eu arrependo. De não ter feito parte disso? Eu arrependo. Eu entreguei de bandeja. Entreguei de bandeja mesmo. Isso aí eu reconheço. Muita gente fala. Então, já que muita gente fala, então como é que eu não vou falar? Então foi um trabalho muito bom, profícuo mesmo. Com um ambiente muito saudável, um ambiente muito gostoso. E eu deixei. Mas isso aí já passou, não adianta mais, sabe? É porque o Adilson esteve aqui com a gente, né? E ele falou bastante desse pré-88, inclusive da sua participação no sentido de que ele era um jogador que vinha de um contexto diferente, do Rio de Janeiro. O senhor veio pra cá com processos assim diferentes e aí chamou ele na responsabilidade e queria ele. Como é que foi esse papo assim com o Adilson? Ah, o Adilson tava na lista pra ser mandado embora. assim como o Roberto Teixeira, o Everaldo, o Miranda, se não me engano tinha mais uns dois ou três e o Adilson tava, não era Adilson seleno, era simplesmente Adilson tava. Eu falei, não, eu quero ver todo mundo, quero ver todos. Depois eu converso com um por um separado. Mas aí o Miliole, que era o diretor, eu falei, não, tem alguns casos aí que são redutíveis. Não vai mais se quer ver o Adilson, quero. Aí eu olhei e falei, como é que pode mandar esse cara embora, gente? Vocês não podem mandar, eu tenho que conversar com ele. Se ele ficar disposto a agregar e fazer parte de um contexto de vencedor e tudo mais e tal. Aí ele se tornou um grande amigo, né? Hoje eu sou um grande amigo dele. Tanto que eu levei ele pra trabalhar comigo, mas em dois clubes. Mas era um jogador excepcional, né? Ajudou muito, tá louco. E o senhor falou desse contexto, né? Que tipo de coisa que o senhor trouxe pra cá na época que o senhor chegou aqui? Não tem e eu preciso implementar esse processo aqui no Havaí e que convenceu a turma a ficar. A forma de jogar, que era uma forma que hoje eles falam muito aí, que intensidade. Hoje a palavra da moda, intensidade. Na minha época eu já usava muito isso. Essa intensidade, chegar na frente e depois voltar pra marcar. E eu só não deixava o Adilson Heleno marcar. Os demais, todos tinham que marcar. Todos. Falcão fazia, um homem lá na pia no meio. O Adilson Gomes voltava e saía. A condição física eu exigia. E a disciplina fora de campo. Que aqui você sabe como é que é, né? Se é daqui, você sabe, né? Aqui, meu filho, com essa mulherada bonita que tem aí, com essas praias maravilhosas. Aí o negro junta uma coisa com a outra e a bebida entra no meio. Jogador do Havaí. Jogador do Havaí em 95 e eu rastreei aí Florianópolis e andei pegando os caras na noite aí e prendi eles todos aqui na ressacada. Fomos campeões também. Sim, em 95, Copa Santa Catarina. É, exatamente. Mas aí ainda falando de 88, tem um personagem importante nesse contexto que é o presidente, o Pico. O senhor tem muitas histórias junto com ele, também foi um personagem. É, o Pico é, o Pico é, depois o Pico pegou, né? Porque começou com o Décio Girardi e com o Suzé Matosalim Comelli por trás, né? Presidente do conselho. Depois o Pico chegou, eu me dava bem com o Pico. O Pico era meio boleirão, gostava muito de dar atenção para a imprensa, coisa que eu não gostava. Você entendeu? Gostava de dar atenção, não gostava de dar satisfação para a imprensa. Das coisas que aconteciam, eu não gostava disso. Não gostava. Talvez tenha sido esse um dos motivos também que abreviou a minha passagem aqui. Eu não gostava disso. Ninguém dá satisfação para a imprensa, não, pô. Você tem que dar explicação depois de jogo. Dá uma explicação, justifica aqui, justifica ali. Mas ficar dando satisfação no que acontece no dia a dia, pelo amor de Deus. Dá mais alguns da imprensa que eu realmente não gostava. E teve também essa questão, né? De o senhor sair no meio desse trabalho e o pessoal aqui sentiu bastante a sua saída, né? No final, no final do trabalho, né? Não, não. Antes de 88, no caso. É, por 88. No final do trabalho, né? Faltava, acho que, seis jogos para ele, parece. Mas aí o senhor titubeou em algum momento? Ficou naquela... Será que eu vou, mas eu posso olhar a hora grande, já estava um pouco incomodado? É, fiquei, titubeei um pouco, mas não deveria ter saído. Isso aí eu concordo. Depois o senhor tem uma outra passagem, né? Que aí é já nos anos 90, né? Que aí é um contexto totalmente diferente, né? É, totalmente diferente. O senhor vai vindo de um rebaixamento em 94. Vindo de um rebaixamento, é. O senhor está aqui em 95. Como é que surge esse convite para voltar aqui em 95? Eu estava dirigindo o Vila Nova de novo. Ah, tá. O de Nova Lima, né? Não o de Goiá. Não. De novo, né? Porque o Vila eu dirigi, acho que, sete, oito vezes, sei lá. Eles fizeram uma... Não, um... Uma reunião no Vila. E o Vila tinha caído em 94 para a segunda divisão de Minas Gerais pela primeira vez na vida. Depois de cem anos. Aí foi um caos, né? Aí falaram, não, só temos que chamar o Rui, paga o que ele quiser. Ele paga o que ele quiser, mas vamos dar para ele três ou quatro reforços que ele escolher. E deu uma lista grande de cobras. De cobra mesmo. Esse cara que estava parando. Claudio Adão, Bobô, Arturzinho, Luizinho, que jogou na Seleção Brasileira. O Luizinho não queria voltar a jogar mais, mas eu o convenci. Porque ele tinha sido meu jogador no Vila, antes de ir para o Atlético e antes de ir para a Seleção Brasileira. Luizinho, quarto zagueiro do Atlético, que foi, disputou a Copa de 82. Aí eu fui lá na casa da Márcia, né? Que é a mulher dele. Eu falei, ó, Márcia, o Luizinho tem que voltar. Voltou o Arturzinho. Eu mandei contratar o Arturzinho. É um baita de um jogador. Cobríssimo. Fui até técnico de Joinville aqui. Sim, foi técnico de Joinville. Arturzinho é monstro de jogador de bola. Aí eu peguei o Robson no Cruzeiro, peguei mais dois ou três lá. Isso para jogar a segunda divisão do Mineiro. Para jogar a segunda divisão do Mineiro. E aí fomos ganhando todo mundo. Fomos ganhando todo mundo. Não perdeu nada. Fomos ganhando só de goleada. Ganhando todo mundo. Aí, faltando, sei lá, seis jogos, já tinha subido. Aí recebi um telefonema aqui do Dionísio, que era o presidente do Havaí. Aí eu falei, aí eu vou. Aí os caras do Vila, porra, mas você não quer ser campeão, não? Falei, nada, para quê? Já subiu o time mesmo. Então eu vim. E aí, então você indica um. Eu indiquei o Palinha. O Palinha, velho, Palinha. Quando ele ia aos taques de Oliveira, o Palinha jogou no Corinthians. Jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético. Aí o Palinha acabou sendo campeão. Depois, na hora de pegar a faixa, o Palinha me entregou a faixa. Aquela confusão toda, né? Mas eu vim aqui fazer esse trabalho também no Havaí. E começamos a repaginar isso tudo. Mas já era um contexto bastante diferente. O senhor vem em 87 com a pressão de ser campeão, né? Para ganhar o título. E aí em 95 vem com a pressão de remodelar. Remodelar. Revitalizar o Havaí. Promovendo jogadores da base. Se o jogador não estivesse correspondendo, tinha autonomia para mandar embora, como eu fiz, entendeu? E aí juntou aquela meninada toda com o Jacaré. O time de 95 era o Alex, o Jacaré, o Esquirei. É, exatamente. Enfim, basicamente o senhor cumpriu tudo isso, né? Exato. O Claudio Onir, o Claudio Onir. E foi bom. Foi ótimo. Depois, fiquei aqui mais um pouquinho. Depois, eu não sei para onde que fui. Acho que eu fui para o Nordeste. Mas ainda nesse time de 95, né? Esse campeonato, essa Copa Santa Catarina foi recheada de pérolas, né? Porque o Havaí não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Chegou a ter um período sem presidente. Nós tivemos até, em um determinado momento, dois ou três presidentes. O Dionísio, o Gerson Basso. Teve uma atuação destacada. Teve um outro também. Quem era? Era o que? Era médico, né? O José Carlos da Silva, não era? Que era médico. Ele chegou a assumir um período. Assumiu um período. Mas foi pouco tempo. O Zé Carlos, o saudoso Zé Carlos, né? É. Mas era um período extremamente conturbado. Conturbado, conturbado. Pouco dinheiro e tal. Mas eu gostava tanto do Havaí que eu não fazia pressão para receber nem nada. E foi, a gente foi levando aí. Foi muito gostoso. Onde quebrou. Mas era um time bem desacreditado, né? Assim, quando foi lançado, era muito agorizado. Muito agorizado. Não, mas totalmente desacreditado. Era tratado como um time... Tinha um jogador excepcional, chamado Regis. Mas o Regis estava tomando demais. Tomava demais e tal. Então, às vezes... Mas dentro de campo era um leão. O senhor chegou a compará-lo ao Toninho Cereza? Cheguei a compará-lo. Falei com ele um dia. Falei, olha... Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu trabalhei com dois volantes na minha vida. Toninho Cereza e você. Mas você não tem vergonha na cara. Você não tem jeito. Eu sou obrigado a te prender na ressacada. Mas aí eu prendi ele aqui. Fugia, sei lá. Alguém ajudava. Dava uma mão para ele. Dava uma mão para ele. Mas hoje parece que está recuperado. Mas é um cara... Pô, foi um jogador excepcional. O senhor diria que ele é melhor que o Toninho Cereza? Ou do nível? Enfim, poderia ter tido uma carreira muito maior... Poderia ter tido uma carreira excepcional. Teria ido para Rio e São Paulo. Seria jogador de ser vendido para a Europa. Um cara excepcional. Um leão dentro de campo. E outra coisa importante. Ele tinha uma característica. Dentro de campo, ele jogava e não parava de falar um segundo. Orientando. Gesticulando. E apontando. E tomando. E entregando. E chegava e tal. Fora de campo, ele não dava uma palavra. É difícil. E eu xingava ele, xingava. E olha que ele é bem mais alto que eu. Xingava, xingava e só fazia assim. É em 95 também que tem a história do Freezer, né? Que o senhor apostou um Freezer por ele. Não, eu falei que eu dava um Freezer para ele. Se nós fôssemos campeões. Lá no vestibular. Te dou um Freezer lotado de cerveja. E te dou uma liberação de três dias. Para você beber três dias seguidos. Aí ele me cobrou depois. Isso não é em 95, afinal. É em 95 na final. A gente empata aqui na Ressacada, um a um, né? Empata um a um. Você lembrou bem. Eu nem lembrava disso. E aí vamos para Joinville. Um novo empate dava o título ao Joinville. Foi lá no antigo Ernestão ainda. Nós ganhamos de 3 a 1. Ganhamos 3 a 1. O Fábio faz um gol. Fábio zagueiro. Fábio zagueiro. Como é que foi o contexto da viagem? Isso só muda a memória do pessoal, mas a viagem foi um parto, né? A viagem para sair daqui já foi um parto. Aí o ônibus quebrou ali perto de... Como é que chama o lugar ali? Tijucas, né? Sim. Depois de Tijuca. Quebrou o ônibus. Não tinha comida. Aí comemos sanduíche. Fomos trocando no ônibus de roupa. Chegamos em cima da hora do jogo. Todo mundo trocado. Eu falei, gente, isso aí é superação. Comigo não tem isso, não. Eu não pipoco em lugar nenhum. Está esse estádio cheio aí, nego fazendo pressão. O que é pressão? Falar uma palavrão doidado, né? Que eu não vou falar aqui, né? Eu quero que esses caras e tal, e pá, daqui e dali. E aí foi uma confusão depois, rapaz, quebraram aqui, bancada. E o ônibus quebrou de novo na volta, né? Quebrou de novo na volta. Eu acho até que eu fiquei por lá. Nem sei mais o que aconteceu. Os relatos dão conta de que o ônibus quebra na frente de um bar. Ah, na frente de um bar. Aí eu falei, está liberado. Bebe tudo o que vocês quiserem. Será que o resto tomou um freezer ainda lá? É, o resto depois ele me cobrou. E aí pagou a... Dei, dei um freezer para ele. Toma um freezer para você beber até desmaiar. Mas era um grande jogador. Era, né? Era um grande jogador. E assim, em 1995 também o senhor mora no Hotel Veleiros, né? Veleiros. E aí o senhor saía, vinha a pé para ressacar? Vinha a pé, toda a vida vinha a pé. Na volta eles me deixavam lá. Ou Jacaré, ou Claudione Mir, ou Belmonte. Mas na ida sempre a pé? Sempre a pé. Toda a vida me preocupei muito com a minha saúde, porque... É, o que sabe que o mineiro come bem, né? Então às vezes comia de noite e tal. Gostava de tomar um whisky, né? Então tem que caminhar, tem que fazer a caminhar. Eu tive uma doença grave há oito anos atrás, gravíssima. Síndrome de Fournier. E eu escapei dessa doença pela minha condição física. Pela competência do médico, doutor Cristiano Denoni Freitas, que é um baita de um proctologista. E uma coisa que eu não acreditava. As orações do povo daqui. Por isso que eu tenho essa gratidão, esse afeto e esse carinho. Muitas orações. Eu não acreditava nisso. Mas me salvou. Porque eu estava desenganado. Era 5% de possibilidade de viver. Mas a minha condição física me deu um empurrão bom. Porque a vida inteira eu pratiquei esportes. Toda a vida. Mesmo quando eu era técnico de grandes clubes, acabava o treino e eu fazia a minha atividade. Às vezes eu ficava até de noite lá no estádio. Seja no Nordeste, seja em Minas, aqui mesmo. Então eu gostava de fazer essas caminhadas. Aí os caras filmavam. É uma boleirice danada. Não tinha ainda a Via Expressa. Não existia. Vinha pela Jorge Lacerda. Vinha pela Pira Jubaé. Na Costeira. Costeira. E aí o senhor fica em 95, em 96 até mais um pedaço. Um pedaço, é. E aí vai embora e volta a reencontrar o Havaí em 97. E aí como técnico do Tubarão. Ah, foi técnico do Tubarão. O Tubarão foi vice-campeão. O Adilson estava nesse time? Estava. Eu estava no meu time. Ele para lá. E ele contou uma história aqui para a gente de que ligaram para o senhor dizendo que a mulher dele tinha falecido. Foi, exatamente. Como é que foi essa história? Ah, isso é aquelas palhaçadas que tinha no futebol antigamente, né? Eles ligaram para mim na véspera do jogo. Véspera da final, no caso. Era da final, pô. A mulher dele tinha falecido e tal. E eu, naturalmente, antes de fazer alarde. Porque você não pode fazer alarde. Você tem que procurar o cara. Procuro o cara. Cheguei, não fiz alarde nem. Eu falei, liga para a sua mulher. Liga, vai ter uma conversa boa para você e tal. Ele ligou, ela atendeu e tal. Essas palhaçadinhas, né? De torcedor. Não tem hoje essas palhaçadas. Ameaçaram o Cássio. Ameaçaram o Cássio aí, de borte, não sei o quê, do Corinthians. Aí, o que aconteceu? O Cássio contra o São Paulo. Contra o São Paulo, lá no Neoquímica. Ele fechou o gol, pô. Aí foi o herói, quer dizer, no empate de um a um. Então, hoje em dia está... Bom, também começa a bacalhação lá em cima, na Brasília, em Brasília, né? Vem escalonando, né? É. Mas no 97 foi também... O Tubarão tinha esse projeto, né? Que é interessante. Fez um ótimo campeonato, né? Chegou até na... Ótimo campeonato. Peguei o time na lanterna para cair. E eles não acreditaram em Tubarão. Ganhamos todo. Ganhamos o segundo turno, quadrangular, e fizemos a final com a... A final deveria ser lá, lá em Tubarão. Não foi porque um jogo anterior entre Tubarão e Chapecoense, Chapecoense fez o diabo lá, e o meu querido amigo não expulsou ninguém da Chapecoense. Se tivesse expulsado, nós ganharíamos o jogo e faríamos a final lá. Mas ele não fez isso, não adianta nada. E assim, o senhor tinha já uma história, né? Em 87, 88, depois em 85. Como é que foi reencontrar o Havaí em 97 em uma final de campeonato? Teve um componente, assim, diferente? Não, não. Não, aí eu sou muito cético nesse aspecto. Eu sou muito cético. Eu sei separar bem as coisas, né? Fizeram onda lá em Tubarão. É um outro vagabundo que tinha lá, um diretor lá. Não vou citar nomes, então vai me processar. Mas é vagabundo, não vale nada. Então, falou que eu tava vendido. Pô, como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu vou me prejudicar? Não existe isso. Toda a carreira que já tinha? É, não existe isso. É, eu vou te falar. Aí você tem vontade de agredir o cara. Se você agride, você perde a razão. Sim. É esse que é o grande problema. Mas você tem que, de vez em quando, dar uns tapas. Mas esse papo rolou lá dentro? Rolou, não. Rolou lá dentro, tá? Quando eu perdemos o campeonato. É, mas o Adilson até conta que depois do jogo mesmo perdido, a população lá de Tubarão compreendeu? Foi lá fazer festa com o time? Claro, claro, claro. Porque foi uma campanha surpreendente do Tubarão. Campanha, campanha excepcional. Não foi coroada com o título, mas foi excepcional. Aí o senhor já tá encaminhando aí pra um final de carreira, né? Vamos dizer assim, 97. O senhor morreu em mais de 40 cidades e tal. Morei em 42 cidades. O que fez o senhor escolher, então, ficar por Florianópolis? Porque eu vim pra cá, eu fui pra Arábia em 2002 e tive uma passagem vitoriosa na Arábia. Eu ia voltar pra Arábia em 2003, em agosto, por intermédio do meu empresário, que era um cara que era muito meu amigo, ele era setorista do Cruzeiro, quando eu era técnico do Cruzeiro. Ficou meu amigo, Gilberto Santana, saudoso Gilberto Santana. E eu vim pra cá e eu falei com ele, eu falei, ô Gilberto, eu tô indo pra Florianópolis, a convite da Rádio Guarujá, do Fábio Comelli, que é o dono da Guarujá, pra ser comentarista lá. Ele falou, não, vai lá, vai lá, é bom que você diverte lá e tal. Mas nessa época, então, o senhor não tava estabelecido aqui na cidade? Não, não, não. Por causa da Guarujá? Aí, fica aí, 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 o que aconteceu? Os meus comentários adquiriram um pouco de credibilidade. E aí a TV Record me convidou, por intermédio do Paulo Heller, que era o diretor na época. Depois, o próprio jornal, a Notícias do Dia, foi escrever uma coluna e fui ficando. Fui ficando e tal e sabendo que, em agosto de 2003, eu ia voltar pra Arábia. Não tinha problema nenhum, tava tudo certo. Só que o Gilberto Santana, esse meu empresário amigo de 52 anos, foi trocar o pneu de um carro e caiu pra trás, duro. Infartou. Um infarto fulminante. Aí, eu desiludi e não tive mais elo, não tive mais um elo pra me levar pra lá, porque ele é que tinha um elo com o intérprete lá e tal. Mesmo assim, eu tive esperança ainda de alguém lá, mas aí não teve. E aí, isso abreviou o encerramento da sua carreira com o trabalho? Não, eu não abreviei, não. Eu fui ficando. Até começaram a aparecer convites. Até o Márcio Rezende de Freitas, que era árbitro aqui em Santa Catarina, ele um dia veio apitar um jogo e falou, Rui, eu estive lá no Nordeste e tem dois clubes querendo pedir o seu telefone. Eu não dei porque não tinha comunicado com você e tal. Eu falei, não, foi até bom, você não dá não, Márcio. E tal, aquele negócio todo. E aí, fui ficando, ficando e tal. Fui gostando, na beira da praia, Cachoeira do Bom Jesus, que maravilha, caminhava tranquilo. Aí o senhor nunca mais aceitou um convite pra voltar pro futebol no caso, porque já tinha se assentado? É, depois que você passa quatro, cinco anos fora do mercado, você fica defasado e aí você perde um pouco a credibilidade, que o negro não vai falar, ah, não, já parou mesmo e tal. Aí uns falam que eu tô rico, aí eu tô mais pobre ainda. Aí outros falam que não, ele não quer mais, não sei o que e tal. É, mas sai do circuito assim e acaba... Sai do circuito, fica, fica, fica. Agora, eu não sei se hoje eu teria muita condição emocional pra dirigir, não, porque eu não aguento essas podridão, encheção de saco, racismo, homofobia, dirigente que não segura treinador, pressão de imprensa. Tá aí eu faço parte da imprensa, hein? Mas pra mim, quem começa a derrubar treinador é a imprensa. Depois, depois ela, 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 sabe? Ela vai divagando aí pelos conselheiros, sabe? Pelos torcedores. Mas quem começa a fazer onda é a imprensa. Mas o senhor acha que isso tá pior hoje do que tava na sua época? Tá pior, tá pior, tá pior. Hoje tá pior. Hoje os caras duram um mês, dois. É, tá louco, hoje tá demais, ó. Hoje tá demais. Você vê esse episódio aí do Flamengo aí com esse Paulo Souza. Isso é uma brincadeira, pô. Isso é um desrespeito, pô. Total desrespeito, pô. Tá louco. Ah, não, tá demais. Isso também, talvez, no seu perfil não casaria muito com essa nova... Não, não casaria, não. Não casaria, não. Um novo jeito aí. É. Tem uma outra pergunta, né, que a gente sempre, sempre faz aqui com nossos convidados, que é pedir pro senhor escalar o 11... Do Havaí? Do Havaí. Do Havaí, que o senhor teve presente, assim, né, do seu período como treinador. Que eu tive presente, vamos lá. É. Meu querido amigo Fossati, que era líder. Não só era bom goleiro, mas era um líder, muito líder mesmo. O Netinho, que depois aprontou comigo no Atlético Mineiro, mas eu não vou tirar a capacidade de jogar. Fora de campo é outra coisa, tá certo? Eu colocaria o Sérgio Márcio, Betão, e o lateral esquerdo. Botar o Rota-Rota, Rodrigues. Volante. Colocaria o Belmonte. Regis. Aí é difícil, né? A Dilseleno tem que entrar, a Dilson Gomes tem que entrar, Jacaré tem que entrar, e o Falcão. O Falcão, que era um operário, era um operário, criticado pela imprensazinha de vagabundos aí, mas o Falcão era um cara operário, dava uma sustentação maravilhosa em termos de projeto de jogo, tática de jogo, entendeu? Ajudava uma liberdade para a Dilseleno no lugar. Mas eu colocaria ainda o Flávio Roberto, colocaria o Almir. Almir Gil, né? Almir Gil. Almir Gil era versátil, né? Podia jogar de zagueiro, podia jogar de volante. Colocaria mais quem aí. Você até colocou o próprio Betão nessa rede, mas que é um jogador que o senhor não trabalhou, né? Não, não trabalhei com ele, mas eu estou acompanhando, né? Agora que eu trabalhei, eu colocaria o Almir Gil no lugar dele, entendeu? Se fosse fazer a escalação, se fosse fazer a escalação daqueles que eu trabalhei, eu colocaria o Almir Gil. Porque o Almir Gil era muito versátil, né? Sim, basicamente era o multijogador de 88, obviamente, que era um time marcante, foi o Marcate, é. Eu coloquei praticamente o jacaré. E quem mais? É só o Regis, né? O Regis e o jacaré. O Regis 95, é o Regis. Não, é, está certo, é. É isso mesmo. O Regis e o jacaré. Seria um timaço, né? Seria um timaço. O Rui tem muitas histórias, né? Aqui temos o livro do Rui, Santa Bola, Crônicas e Contos do Futebol. Tem muitas histórias boas aqui também nesse livro. Tem umas histórias engraçadas aí. Tem algumas, inclusive, muitas envolvendo o próprio Dionísio, né? Que era um cara muito eloquente, vamos dizer assim. O Dionísio era um cara, assim, folclórico. Eu vou definir o Dionísio. É gente boa demais, gosto muito dele. Mas era folclórico. Às vezes trocava as palavras. Ou trocava o sentido das palavras, entendeu? Sim. Então, como eu tinha muita liberdade com ele, me dava muita carona, às vezes. Então, eu comecei a tirar um pouco de sarro dele, mas ele levou isso numa boa. Sim, sim. Ele tem uma frase que eu, particularmente, que eu gosto muito, que ele foi dizer cabeça no lugar e disse cabeça no local. Cabeça no local. Mas você sabe que o João Carlos Dias, que foi supervisor meu aqui, Marreco, ele falava, Rui, você quer saber de uma coisa? Ele não está errado em nada. Lugar não é sinônimo de local? Então, qual é o problema? Está certo? É, aí ele chegou para o João, o João teve o princípio de infarto. O infarto. Aí ele falou, é, o... Como é que é? Em vez de ele falar que o trabalho enobrece o homem, o trabalho enobrece o homem, é isso? Ele falou, o trabalho danifica o homem. Mas se você trabalha muito, você fica danificado. Ele era um visionário. Ele era um visionário. Você tem infarto, entendeu? Então, eu pegava muito o pé dele. Por exemplo, nós fomos jogar em Lages e um frio desgraçado, rapaz. Nunca senti tanto frio na minha vida. Eu despreparado. O Pereirinha que... Aliás, o Pereirinha e o Duca são duas pessoas maravilhosas. Instituições. Ah, instituições. Pereirinha que me arrumou um cobertor na volta. Senão eu ia ter hipotermia, né? Rapaz aí, deu sete pagantes lá em Lages. Uma noite, dois a zero para nós, dois gols de Jacaré. Mas um frio em gelo, um negócio terrível. Aí ele falava assim, tá vendo? Disse para a TV Record. Tá vendo? Aí, não tem condição marcar um jogo com horário desse, nove horas da noite, numa quarta-feira à noite, nesse frio danado e tal. Aí o reflexo foi o... Tivemos apenas... Apenas... Como é que fala, gente? Sete gatos pintados. Quer dizer, normalmente o termo é sete gatos pingados, né? Ou sete gatos pintados. Aí o João entrou de novo e falou, não, mas você vê que os gatos... Pode ter alguma coisa, pode ter um risco assim, um preto e branco e tal. Mas teve muitas deles aí que eu pegava, tudo anotava. Ah, o senhor já na época anotava? Anotava tudo. Pensando em escrever um livro? Pensando em escrever um livro? Pensando em escrever um livro ou era... Não, anotava, anotava para brincar, para fazer algumas colunas e tal. Tanto que eu mandei uma carta. Eu já estava na Caldense. Quando eu mandei uma carta para o João, falando do Dionísio, assim, as coisas que ele falava e que eu achava interessante, engraçado e tudo. Ah, o João inadvertidamente pegou essa carta e tirou xerox e distribuiu para uma reunião do conselho. Ô, João, não faz isso. E pegou mal para ti na época? Não, pegou mal não, mas não precisava, pô. Sim. Mandei para ele, não mandei para o conselho. Espiridão a mim, inclusive, leu, achou ótimo e tal. Achou engraçado, né? Mas o senhor, então, uniu essas duas paixões aí? É, uniu muita coisa, muita coisa, uniu muita coisa. É porque o livro, só para indicar, não é só de histórias do Havaí, é histórias de toda a carteira do Rui. E eu chamei o Dionísio porque tem muitas histórias dele, né? Ele é um cara que era muito profícuo em falar coisas. Tem muita história dele, tem muita história do Strick, tem história com o Guga, que eu convivi com o Guga numa viagem de São Paulo para Floripa. É, e eu comprei esse livro no Sebo, não tem mais comercialmente. Está pensando em fazer uma segunda edição? Quem sabe atualizar com alguma coisa? Não, 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 não. Muita mão de obra. Mas ele foi um sucesso, ele vendeu bastante. Foi um sucesso, 3 mil exemplares, não tem mais nada. Muita gente me gozou ainda, 3 mil, antes, e acabou, está faltando. Eu estou precisando de pegar em algum lugar, parece que Belo Horizonte, ainda tem uns 20 exemplares na livraria, leitura no BH Shopping. Eu tenho que pegar lá para dar para uma pessoa ou outra, né? Nem vou vender mais. E hoje o Rui está aí como comentarista, ainda frequenta aqui a ressacada como comentarista e tal. Agora de vez na crônica esportiva, não está mais nos campos. Foi tranquilo para ti essa transição? Foi, foi tranquilo. A maioria dos treinadores não é não. Eu te garanto que eu perdi pelo menos uns 3 ou 4 amigos treinadores que morreram de depressão. Depressão mesmo. Que saem do futebol? Saem do futebol, tentaram nada, mas saem, vai ficando depressivo e tal. Eu não, eu absorvi bem. Eu me divirto, né? Eu faço rádio e fiz televisão 10 anos. Chegou um cara de Joinville lá e tirou a gente lá. Tirou, tirou o Polidoro, tirou o Márcio Martins, porque o cara não gostava muito de futebol, não. Mas o senhor disse que o senhor conseguiu fazer uma transição tranquila, porque a posição de técnico é muito, muito, está sempre em visibilidade e de repente ele sai do holofote, não sai do holofote. Sai do holofote, mas também a cobrança é muito grande. Cobrança, pressão, encheção de saco de todos os segmentos possíveis. Então, eu, por exemplo, não tenho encheção de saco nenhuma. Você vai ali e faz os comentários e... É, faz os comentários. Hoje é mais fácil comentar o jogo ou treinar? Muito mais fácil comentar. Você dá doido. Se eu soubesse disso, eu seria comentarista desde os 30 anos. Ah, tá louco. Uma beleza, né? Você ser estilingue é uma maravilha, né? Porque antes era vidraça, né? É. Hoje está ali, a sua mexida sempre daria certo, não tem mais essa pressão. Não, e depois é, hoje eu falo que o comentarista, eu aprendi isso com um grande comentarista, o comentarista ele não tem que dar palpite, ele tem que dar opinião. E a opinião para você dar, você dando antes daquilo que aconteceu até aquele momento com o time. E depois, é depois dos jogos, dá opinião. Não dá palpite, não. Amanhã, o Havaí vai chegar lá no Atlético, um jogo que eu vi semana passada, vai encarar o Atlético e vai meter 2x0. Não faz isso, não. Faz isso, não, que você vai ser castigado. Não dá palpites. Comenta, opina. Isso tem que ser a função. Por isso que eu tenho uma certa credibilidade aqui por causa disso. E o senhor falou, né, de um grande comentarista que falou com o senhor. Quando você era treinador, quem eram as suas grandes referências? Onde o senhor ia buscar conhecimento quando precisava? Não, eu tive grandes comentaristas em Belo Horizonte. Um deles é o Fernando Sassos. E quando eu vim para cá, ele me orientou muito. O Fernando Sassos foi aquele que, você é muito novo, você não lembra, um que trabalhou na Globo antes do Galvão Bueno, que ele dizia, está no Filó. Só conheço de leitura. Está no Filó. Ele era um narrador da Globo. Ele era de Belo Horizonte, era da Itabita Colomia e foi para a Globo do Rio. Ele falou comigo assim, duas coisas. Primeiro, você na hora de comentar jogos, você comenta como se estivesse em um boteco conversando. Não comece com aquela coisa pragmática, não. Está realmente o Havaí hoje... Vai falando. O negócio está no boteco. E segundo, não perca o sotaque. Então, eu vou continuar falando no ar e sou e trem. E continuo até hoje. Mas digo, quando você era treinador, quem eram as suas inspirações como treinador? Como treinador, o Strick. Eu fui auxiliado dele quatro vezes. O Strick foi um grande treinador de futebol brasileiro. Trabalhou no Flamengo, Corinthians, Futebol Clube do Porto, Atlético, Cruzeiro. O Strick foi um grande treinador. E o Claudio Coutinho, que eu conversava muito com ele. Quando ele ia a Belo Horizonte, eu pedia muita orientação para ele. O cara é espetacular. O cara saiu. O Tele, né? O Tele era meu parceiro, né? Você teve uma relação próxima com ele? Muito, muito próximo. O Tele, inclusive, me xingava muito. Para de brigar, pô. Não sei o quê. Você tem possibilidade. Não sei o quê. Ah, Tele, eu não tenho essa paciência, não. É, porque eu joguei futebol de salão com os dois irmãos dele, o Dele e o Hervê. Então, nós ficamos muito amigos. O Tele gostava. A gente tinha uma mesa num tradicional bar de Belo Horizonte. Nós tínhamos uma mesa nossa do futebol de salão e daqueles caras que frequentavam futebol. Aquela mesa era maior do que essa aqui e ela era reservada para nós de seis da tarde às nove da noite. Ninguém sentava ali. Porque está lotado o restaurante. Ninguém sentava ali. O Tele participava muito da mesa. O Tele é engraçadinho. Você está pensando que o Tele é aquele de sisudo? Nada. Gostava de contar umas piadas e tal. É que externamente ele era um cara bem reservado. Externamente é sisudo. Toda a vida foi. Mas ele gostava de tirar o sarro e tal. Mas era competente. E eu, infelizmente, não tive chance de trabalhar com ele. Mas era um cara espetacular. Me ajudou muita coisa. E eu gostava muito dele. Gostava dele. Era gente boa demais. Mas era pão duro feito ele só. Dizem que mineiro é. Não, mineiro é seguro. Mineiro é... Chega às raias da miserabilidade. E eu já briguei com várias pessoas por causa disso. Porque eu nunca fui. Eu sempre fui mão aberta. Casei muito também. Então você tem... São seis vezes, né? Casei um monte. Aí tem que dar dinheiro para tudo. Então é difícil. Agora, Rui, das suas duas passagens aqui pelo Havaí, qual foi o jogo mais marcante da tua... Que tu te lembra, assim, no comando do clube? Pô, teve vários jogos, pô. Vários jogos. É porque geralmente a gente lembra, assim, né? A final 95. Aí algum jogo da campanha de 88. Mas às vezes o convidado vem aqui e ele lembra de uma... Pô, teve um tal jogo que teve esse negócio que marcou. Eu não sei. Acho que foi um jogo contra o Joinville aqui na Ressacada, rapaz. Até que o Adilson Gomes acabou com o jogo. Eu tinha trazido a Adilson Gomes, né? Ficava sempre. O Adminas, inclusive, né? Era na América. Estava jogado na América. Fui lá e busquei ele lá. Eu e o melhor. Então, é o seguinte. E sempre tinha aquele negócio que eu sei que não acredita muito, né? Naquilo que eu trazia, né? Mas aí deu tudo certo. Esse jogo lá de Joinville foi marcante. Mas teve um jogo aqui contra o Joinville aqui. Eu acho que foi 2x0, não sei. Que tem os dois gols do Adilson Helena, né? Que esse aí já é hexagonal final, né? Não, não, não. Foi antes. Teve acho que um ou dois gols do Adilson Gomes. Mas foi marcante porque ele... É porque o Adilson Gomes estava precisando provar alguma coisa e tal. Acho que foi. É. Agora teve um jogo que foi, assim, folclórico. E tem uma história muito bacana aí no livro. Esse foi bacana. Porque foi um negócio engraçadíssimo. Nós ganhamos de 9x0 do Atlético de Ibirama. Lá. Lá em Ibirama. E o menino do placar, ele subia numa escadinha e ia trocando. O Havaí ia fazendo um gol e ele ia colocando 4, 5. E era engraçado que ele ficava assim, atrás do gol, subia na escadinha, trocava o placar. Aí ia fazendo outro gol e ele saia correndo lá de trás, subia na escadinha e tal. Quando ele colocou a nona, o 9 do gol, ele, em vez de ir atrás do gol, ele veio para o meu banco. Tá? Tava eu, o Marreco, Pantera. Quem mais? Tinha mais um no banco ali. Ele falou para o senhor, tio, falando comigo. Fala para o seu jogador para não fazer mais gol, não. Porque eu não tenho a placa número 10, não. Aí eu falei, na mesma hora, eu fui para a beira do campo. Falei, gente, vamos tocar a bola que não tem placa 10, não. Atendeu o menino, então? Atendi o menino. Foi o time no 9 a 0. 9 a 0. É. Tá certo. O senhor Rui Guimarães, encerramos aqui o seu belo passado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O Havaí está de portas abertas, sempre que o senhor precisar. É uma grande honra te ter aqui. Obrigado a você, Rafael. Parabéns pela gestão. Eu sempre acompanho todas as gestões aqui no clube. Tomara que o Havaí tenha muito sucesso. E eu continuo sendo Havaiana, mas nos comentários eu sou isento. Não tem nada a ver, não tem torcer contra A, contra B, não. Mas a gente tem uma predileção especial pelo Havaí, pelo meu passado aqui. E para mim isso é uma honra, porque fica aí registrado. Sim, um dos objetivos é esse mesmo. A gente está falando de 100 anos, ano que vem. Daqui a uns 10, 15 anos eu não vou estar aqui mais. Não, vai sim. Aí está aí registrado alguma coisa aí. Um abraço para todos. Tchau. Obrigado, senhor Rui. Obrigado. Encerrando mais um seu belo passado, voltamos em breve com mais um convidado mais do que especial. Fiquem atentos aí à TV Havaí. Obrigado, pessoal. Fiquem atentos aí. Legenda Adriana Zanotto